Oi? É, foi, tá gravando. Tá gravando, né? Aham. Fala, rapaziada do canal, aqui quem tá falando é o Júlio. Tô gravando mais um vídeo aí pra falar do ano dos Santos, né, de 2017, um ano cheio de altos e baixos. Começamos o ano de 2017 com aquele amistoso de apresentação do elenco. Foi contra o Kenitra, um amistoso onde iludiu várias pessoas, começando pelo anão do Vladimir Nandes. Aquele gol de bicicleta, o ano que a gente teve, começando com aquele amistoso contra o Kenitra, a gente pensou que a gente ia calgar coisas melhores, mas não sei o que aconteceu com o time. O jogo terminou 5x1 pra gente. Uma goleada expressiva contra um time desconhecido. O jogo foi no Pacaembu, mas eles conheceram o Abelmiro. O jogo terminou 5x1 e esse foi o pontapé inicial do ano do Santos. Paulistão, a nossa primeira competição oficial, o nosso começo de tudo também, né? Paulistão começou com o jogo contra o Linense, onde todo mundo já fez premolições, né, que eu posso dizer, que 2011 começou contra o Linense e a gente goleou o Linense e fomos campeões da Libertadores depois, em 2011. Mas o time que a gente tinha em 2011, a gente não tinha nem mal. Esse ano a gente não tinha. Foi 6x2 pra gente. A gente deitou e rolou no Linense. Caramba, esse ano o Santos tá de leitinho, mas mal sabia eu, né, depois. Aí teve os perrengues internos, né, que o grupo de futebol nunca pode afetar isso aí, mas infelizmente afetou. Depois do jogo contra o Red Bull, na vitória de 3x2 lá no Pacaembu. Teve a nossa suada classificação pra fazer o matamata do Paulista. O Paulista foi mais um preparativo. Se a gente conquistasse o Paulista, ótimo. Mais um título, né? Era a oitava e era pra nona final seguida. Mas a gente juntava muito pro Paulista, né, porque a gente tirou outras regras lá na temporada, tá? Pra tentar conquistar. Mas a classificação veio. Fomos eliminados pela Ponte Preta, né? Ganhamos, perdemos o primeiro jogo 1x0. E no segundo, no gol do David Braz, empatamos a partida, liberamos nos pênaltis. No Pacaembu, né, a maldição dos pênaltis. E já em 2014, vocês lembram, né? Libertadores, o sonho do Tetra. E vou falar pra vocês que o sonho do Tetra não morreu. Em 2018, vai estar mais vivo ainda. Mas, enfim, a gente começou a nossa campanha na Libertadores desse ano contra o... Até eu esqueci, velho. Esporte em cristal. Isso. Eu conto esporte em cristal, fora de casa. Um jogo apertado, um jogo difícil, mas dava pra ter ganho. Empatamos 1x1. Na fase de grupos, a gente passou a fase de grupos inteirinha em Victor. Teve aquele jogo com o The Strongest, que foi uma batalha na Bolívia, né? O juiz querendo prejudicar a gente, como sempre, né? Fomos contra o Atlético Paranaense, jogamos contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá na Vila Capanema. Acho que a gente deu aquele jogo porque tava na Vila, né? Jogamos lá contra o Atlético Paranaense, Paranaense, o Kaique, que meteu dois gols, um deles foi um golaço de letra. Que isso, cê é louco! Na Vila Belmira, a gente passou um sufoco danado, que, ó, trancou tudo. Não passou nada. Nas quartas de final, a gente passou, graças a Deus, das oitavas, foi pras quartas de final. Só faltavam seis jogos, possuindo tetra, até que veio aquele negócio de logística, né? Que no primeiro jogo é uma atrapalhada um pouco, mas a gente foi guerreiro mais uma vez e partamos em um a um. E na Vila Belmira, aquela noite fatídica, que eu não gosto nem de lembrar, mas infelizmente vou ter que lembrar. Donizete, desgraçado! Que a gente, infelizmente, saímos delotado e teve aquelas cenas lamentáveis que eu não gosto nem de comentar. E é isso. Libertadores, esse ano, foi assim, foi... iludiu bastante. excelente em certos momentos, mas é isso. Libertadores, ano que vem, estamos de volta. Galera, vamos falar da Copa do Brasil, né? E como a gente estava na Libertadores, a gente entrou nas oitavas de final, né, já? E chegamos mais longe que o Corinthians. Ganhamos os dois jogos contra o Pai Sandu. Nas oitavas, demos sorte no sorteio, né, das oitavas. Pegamos o Flamengo, não demos tanta sorte pro Flamengo, é bem difícil de se jogar, apesar de que eles sentem certos felizes. A gente jogou contra o Flamengo lá, na arena de rodeio, no estádio deles lá, improvisado, perdendo de 3x0. No segundo jogo da Vila Belmiro, ficou aquele sentimento de... dava pra se classificar. Quase deu. foi 4x2 o julgaço, a gente saiu perdendo de 2x1, a gente saiu perdendo, depois empatamos com o golaço do Bruno Henrique, tomamos o gol do Guerreiro, aí depois, quando a gente pensou que não dava mais, a gente virou o jogo pra 4x2, faltando bastante tempo, a gente não conseguiu fazer o quinto, infelizmente, faltando um gol, a gente foi eliminado. A gente não conseguiu avançar pra semifinais da Copa do Brasil, mais um título que dava pra ter chego, mas infelizmente não deu. O Campeonato Brasileiro é uma competição difícil, todo mundo sabe, 38 rodadas, uma competição longa, mas assim, eu acho pra, na minha opinião, não só na minha opinião, mas na opinião de todos os Santistas, já o segundo ano consecutivo que a gente termina com o dava pra ser campeão, porque a gente não só perdeu muito ponto besta, ano passado, vocês lembram, a gente perdeu muito ponto besta pra time que tava lá embaixo, esse ano a gente não só perdeu muito ponto besta pra que time que tava lá embaixo, e foram na Vila, a gente perdeu, esse ano a gente, não vou te falar que a gente perdeu o brilho de jogar na Vila, porque a gente nunca vai perder o brilho de jogar na Vila, a Vila sempre vai ser a nossa casa, o Pacaíbo também sempre vai ser a nossa segunda casa, mas esse ano a gente, sei lá o que aconteceu, que a Vila perdeu um pouco a questão de Caldeirão, a gente deixou muitas vezes já desejadas dentro da Vila, eu viro, perdemos bastante jogos esse ano, que, pô, a gente não tava assim, não sei quantos anos sem perder pro São Paulo na Vila, perdemos esse ano, não foi no Paulista, voltando atrás, não, perdemos pro Palmeiras esse ano, depois de não sei quantos anos também, depois de 2009, eu acho, se não me engano, nunca perdemos pro Esporte na Vila, no Brasileiro, perdemos esse ano, e na Libertadores, a gente nunca tinha perdido partindo estrangeiro na Vila Belmiro, isso aí não perdemos, então, esse ano todos os séculos, a favor do Santos, dentro de casa, perdemos todos. O Brasileiro esse ano, dos dois últimos anos, vai ser vídeo aprendizado, pra quem sabe ano que vem, a gente buscar o nosso título brasileiro aí, que já tá na hora, que tá na hora de conquistar o Brasileiro, né, Santos? Tá na hora. Passou da hora, né? Passou da hora. Aqui, ó, passou da hora. E agora vamos falar das contratações, não foi tantas, acho que no total foi nove ou dez contratações, sei lá, porque teve jogadores que voltou de empréstimo, vamos começar pelo Vladimir Hernandes, não é? O Vladimir Hernandes, é, iludiu muita gente, com aquele gol de bicicleta, né, como já falei no começo do vídeo, iludiu bastante gente, tá certo que ele não teve bastante oportunidade, mas as que teve, ele parecia que tava meio tímido pra jogar, difícil de se explicar, né, mas o Vladimir Hernandes, ele não conseguiu se adaptar ao nosso futebol, o futebol totalmente diferente lá na Colômbia, e esse ano ele, aqui na Vila Belmiro, no time do Santos, ele não conseguiu cair. Nossa, tem que falar dele mesmo? Tem. Infelizmente, né, mas o Kaique, na Libertadores, por incrível que pareça, numa competição mais difícil, nos ajudou, ele fez uns golzinhos, né, mas não dava pra jogar no Santos, eu não sou ingrato, né, eu agradeço pelo tempo que ele ficou aqui, agradeceu, caraca, só atrapalhando, eu agradeço o tempo que ele ficou aqui, que tentou nos ajudar, mas não conseguiu, infelizmente, o Donizete, tem que falar dele, então, e o Donizete, nossa, velho, o Donizete foi a pior contratação que o Santos fez na história do futebol, na história do Santos, em tudo, ele é muito ruim, velho, ele é muito ruim, quem iludiu esse cara falando que ele é jogador de futebol? O Ronaldinho falou que ele joga futebol, acho que ele ficou todo iludido, né, que ele joga futebol, Matheus Ribeiro, cara que veio como campeão da Série B, sentiu o peso da camisa, eu acho, é outro jogador que o Santos é muito enorme pra ele, jogar, não jogou bem, todas as vezes que ele recebe oportunidade, foi mal, e é isso, não dá pra ficar no Santos, teve o Kleber, também o zagueiro, que veio ao peso de ouro, eu acho que nesse aí, é o de todos que foi contratado, eu acho que esse aí, eu acho que pode nos ajudar em 2018, foi emprestado ao Coritiba, foi até bem, mas infelizmente o Coritiba caiu, teve o Nilmar também, que foi contratado, jogou só uns minutos contra o Coritiba, e teve esse problema também de depressão, que a gente quer torcer do Santos, deseja forças pra ele, que ele se recupere, que ele goste de jogar o seu futebol, e que a gente sabe que ele tem talento, é nós, Dilma, tamo junto, Bruno Henrique, essa foi a melhor contratação do Santos, no ano, na temporada, todo mundo no começo do ano falava, pô, será que ele vale os 13 milhões e tal, foram os 13 milhões, mas bem pagos da história do Santos, eu ajudava também com o Real, eu ajudava, e, olha isso não que dá azar, quando a torcida do Palmeiras, contrata o Wesley, é lembra, é boliche, Bruno Henrique, nossa, o cara é sensacional, joga muito, depois que o Neymar saiu, eu acho que ele foi o jogador que mais deu esperança pra gente, né, teve o episódio difícil pra ele na Libertadores, né, mas, todo jogador é capaz, é, é parceiro de eu, e tamo junto com o Bruno Henrique, teve o Mateus Jesus também, né, que pra mim ele deu certo, como ele pegou o bonde andando, e, quando foi exigido, jogou muito bem, e é isso, o Bruno, Mateus Jesus e o Bruno Henrique, eu acho que pra mim, as duas contratações que deram muito certo. Agora, troca de técnico, tivemos três técnicos esse ano, iniciamos o ano com o Dorival Júnior, todos achavam que ele era o técnico certo, pra dar continuidade ao trabalho do ano passado, o grande trabalho que ele fez, trouxe a gente pra Libertadores, e esse ano foi um ano muito difícil, como todo mundo sabe, no começo do ano foi um ano, um começo muito complicado, e infelizmente ele pagou o pato, com diversas coisas que aconteceram, que hoje em dia, até hoje ninguém sabe, não foi esclarecido, mas, eu sou um torcedor suspeito a falar, gosto bastante do Dorival, como técnico, como pessoa, desejo muita sorte na vida dele, menos contra o Santos, porque ele tá no São Paulo agora, é um grande treinador, uma grande pessoa, e chegou o Leverkup depois dele, o Leverkup começou bem, querendo ou não, ficou 17 jogos invictos, iludiu a gente, com um discurso que, ia lutar pela Libertadores, Copa do Brasil em Brasileiro, pelas três competições, e no final das contas, não brigou por nenhuma, não lembrei nenhuma, começou com a esteimosia dele, dando folga, atrás de folga, um clube, tem que ter praticamente, uma postura, dentro de campo, taticamente, ofensivamente, o time não era ofensivo, o Santos tava irreconhecível, o Santos era mais defensivo, ele tava prendendo a molecada pra jogar, não tava soltando, ele tava prendendo, o time ficou mais, mais marcação, sem padrão de jogo nenhum, de uns jogos, depois antes de ele sair, ficou sem padrão de jogo nenhum, e teve aquele episódio, do Modesto, que, que demitiu ele, e depois de duas horas, contato ele de novo, nesse dia também, teve a declaração do Modesto, do omelete, com bacon, que eu não sei o que ele quis dizer, no omelete, no omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha, todo mundo, porque no omelete de bacon, a galinha participa, o porco se compromete, aqui é todo mundo comprometido, e, cara, foi um técnico assim, que foi pra tapar buraco, e terminamos o campeonato com o Elano, o Elano é o menos culpado disso tudo, só selou nossa classificação, pós-interpretadores, ficou nos últimos sete jogos, ano que vem ele vai fazer o curso, vai se especializar na área, e quem sabe no futuro próximo, ele venha a ser treinador do peixão, e eu quero isso, porque o Elano é um ídolo, uma grande pessoa, o novo presidente, o Pérez, começamos desejando muita sorte a ele, no ano que vem, não só ele, mas como Orlando Rolo, também o seu vice-presidente, pra toda a comissão que ele vai trazer, de dirigentes, todos, que transforme o Santos, num Santos diferente, que a mudança já começa aí, estamos atrasados no planejamento pra 2018, já pegando o gancho, e espero que corram com tudo, e que dê tudo certo ano que vem, pra técnico, pro ano que vem, eu quero Jair Ventura, não sei vocês, mas eu prefiro Jair Ventura, e planejamento já começa aí, não é um cara perder três jogos, e já não serve mais, planejamento é longo, planejamento é longo prazo, o Alex Perkinson no Manchester United, devorou mais de anos, pra ganhar o título, quando ganhou não parou de ganhar, e hoje é um dos caras, mais torriosos na história do futebol, planejamento é isso, tem que ter paciência, tem que ter, como é que eu digo na gira do futebol, tem que saber esperar, tem que saber esperar, o momento, e quando o cara começar a ganhar, pode ter certeza, que ele vai pegar esse gostinho, não vai parar mais de ganhar, então o planejamento, perdeu três jogos, não serve mais, tem que ter paciência, e saber levar, e então pra mim, o Jair Ventura é o cara certo, espero que isso aconteça, mas se não acontecer, espero que a diretoria tenha sabedoria, pra poder contratar um técnico, com sangue nos olhos, e que faça a gente ser um Santos vencedor, ano que vem, esse é o planejamento, pra 2018, já pegando um gancho, com o Pérez, e a gente já deseja a sorte, pra ele, os moleques da base, tem que dar oportunidade, pros moleques da base, porque o Santos sempre foi assim, meninos da vida, gerações, tem que dar oportunidade, pro Arthur Gomes, no meu ver, ele é um bom jogador, tem que dar oportunidade, pro Rodrigo Góes, o Yuri Alberto, o Diogo Vitor, o Diego Cardoso, que eu até brinquei, com várias pessoas esse ano, mas sofriu com o Kaique, e o Diego Cardoso, fazendo igual doidado, no Santos B, mas é coisa do futebol, e espero que 2018, com um time melhor, com a molecada, já enturmada, encorpada, que dê uma outra cara, pro Santos, e que ano que vem, a gente vai ter, muito mais competições, um calendário muito mais apertado, por causa da Copa do Mundo, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo do canal, se inscrevam aí embaixo, compartilhem, pros amigos santistas, pros amigos que não é santista, porque a gente tem muita história pra contar, e é isso, espero que vocês gostem, e eu vou continuar falando, se o meu canal chegar a 200 inscritos, até fevereiro, eu vou fazer o meu cabelo platinado, beleza? valeu, é nóis! é nóis! Obrigado.